Oi gente, bom dia. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês como coloca a marca d'água. Essa carinha aqui, ó, de se inscrever, tá? Você vai aqui, ó, você tá no canal, né? Você entra lá no canal do seu YouTube, entra no estúdio, do lado esquerdo, abaixo dessa outra barra de rolagem que tem as coisas, você vai em configurações. Aí já vai aparecer geral e canal. Você clica no segundo, no canal. Depois vai aparecer essas três informações. Você vai na terceira, no branding. Tá? Aí vai direto aqui. Enfim, agora você precisa da sua... do seu rostinho lá, da sua arte, do seu canal, que você fez toda a configuração. Tá? Eu sugiro que vocês coloquem a mesma foto que vocês têm lá. Mas isso não impede de vocês terem outra arte, dizendo inscreva-se, clique aqui, tá? Porque esse é um botão pra ação mesmo, tá? Você pode escolher ficar no final do vídeo, uma hora qualquer aqui no vídeo, ou em todo o vídeo. Eu escolhi em todo o vídeo. Tá bom? Ok. Beijinhos pra vocês. Muito sucesso!